de preservação permanente I da Delimitação das Peseira e Preservação Permanente Art. 4º Considere-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, para efeitos desta lei, I as faixas marginais de qualquer curso de água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de a 30 m para os cursos d'água de menos de 10 m de largura, b 50 m para os cursos d'água que tenham 10 a 50 m de largura, c 100 m para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 m de largura, d 200 m para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 m de largura, e 500 m para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 m. II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de a a 100 m em zonas rurais, exceto para o corpo d'água, com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 m. b 30 m em zonas urbanas. III – as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais na faixa definida na licença ambiental do empreendimento. IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 m. V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. VI – as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. VII – os manguezais, em toda a sua extensão. VIII – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 m em projeções horizontais. IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 m, inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2 terços da altura mínima da elevação, sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal, determinado por planície ou espelho d'água adjacente, ou nos relevos ondulados pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. X – as áreas em altitude superior a 1.800 m, qualquer que seja a vegetação. X – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 m, a partir do espaço permanente brejoso e encharcado. § 1º Não será exigida área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de água, que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais. § 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água, com superfície inferior a 1 hectare, fica dispensada reserva da faixa de proteção prevista nos incisos 2 e 3 do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente . § 5º É admitido para pequena propriedade ou posse rural familiar de que trata, no inciso V do art. 3º desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais devazante de ciclo curto na faixa de terra, que fica exposta no período devazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre. § 6º Nos imóveis rurais, com até quinze módulos fiscais, é admitida nas áreas de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que, I sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com a norma dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente. § 2º Esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos. § 3º Seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente. § 4º O imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural . § 5º Na implantação de reservatório de água artificial destinado à geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das áreas de preservação permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros em área rural e a faixa mínima de 15 metros e máxima de 30 metros em área urbana. § 1º Na implantação de reservatórios de água artificiais de que trata o caput, o empreendedor no âmbito do licenciamento ambiental elaborará plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório, em conformidade com o termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente , não podendo o uso exceder a 10% do total da área de preservação permanente. § 2º O plano ambiental de conservação e uso do entorno de reservatório artificial para os empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei deverá ser apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o início da operação do empreendimento, não constituindo à sua ausência impedimento para a expedição da licença de instalação. Art. 6º Consideram-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. I – conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e de deslizamentos de terra e de rocha. § 2º Proteger as restingas ou veredas. § 3º Proteger vases. § 4º Abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção. § 5º Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico. § 6º Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias. § 7º Assegurar condições de bem-estar público. § 8º Auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares. § 9º Proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.